Eu trouxe aqui um texto, que para mim é um texto freudiano também muito interessante, que fala sobre a questão da análise leiga, um texto de 1926, Freud deixa claro alguns conceitos muito básicos da psicanálise que nos ajudam a entender o que está por trás dessa coisa de eu dar ao outro a outorga sobre os conteúdos que modificam ou não a minha felicidade. O fato de eu estar faminta em relação a likes, a visibilidade, a aprovações dos outros, a ponto de no ato ter deslocado, se eu não conseguir esse objetivo, eu atentar contra a minha própria vida. O fato, por exemplo, de uma entrevista de uma menina que eu vi ontem, Johanna, uma jovem de 17 anos que se atirou do 14º andar porque teve medo do pai ler uma mensagem do namorado, que o namorado, que ela estava namorando escondido e o pai não sabia, mandou uma mensagem para ela no celular no justo momento quando o pai estava de posse do celular dela para ver alguma coisa. E ela entrou um desespero tão grande achando que ia decepcionar o pai e atenta contra a sua própria existência, sobrevive a essa tentativa de suicídio tetraplégica e agora contando sobre a sua experiência para outras pessoas. Do mesmo modo, casos de que a pessoa atenta contra a própria vida porque vazam vídeo ou produz um conteúdo audiovisual e lança para a internet e aquilo tem uma repercussão indesejável ou incontrolável, uma repercussão que me deixa atormentada, que mobiliza conteúdos internos que eu não consigo lidar, eu quero excluir e não consigo porque já ganhou o mundo e já teve uma série de repercussões que eu tenho medo. Medo da reação das pessoas, da opinião pública, de como os meus familiares vão reagir, de como eu vou ficar perante esse mundo virtual de pessoas que eu nem conheço. Então, o que é que está por trás disso? Por que é que um jovem, um adulto até, entra nessa paranoia? Quais são as motivações inconscientes que estão por trás disso? Isso é por conta do ego, do sujeito clivado, desse ego fragmentado? Como a psicanálise pode elucidar alguma coisa sobre isso? Então, nesse texto da análise imparcial, da análise leiga, quando ele dialoga com uma conversa, ele dialoga numa conversa com uma pessoa dita imparcial, Freud começa a construir, na forma de um diálogo, um dos seus mais importantes escritos técnicos, em que ele reformula a doutrina das funções, a teoria do aparelho psíquico de 1920, ele escreve esse texto motivado, inclusive, por um processo no qual Theodor Hayek, psicólogo, era acusado de charlatanismo por exercer a psicanálise sem ser médico. Então, ele aproveita para discutir a análise leiga e é nesse riquíssimo texto extraordinário que Freud vai falar, propor uma fórmula simples para o surgimento da neurose. Quando o eu, o ego, tenta suprimir certas partes do isso, do id, esse repositório das funções de uma forma inadequada e não tem sucesso, não demora muito e o id, o isso, tenta buscar uma vingança. Então, ele coloca a neurose de um modo muito claro como consequência de um conflito entre o eu e o isso, o ego e o id.